Olá, boa tarde, eu sou Rafaela Dornas e começa agora o Inside. Vamos curtir uma matéria super especial sobre o Circo de Soleil em Brasília. Quadro moda com o trabalho de uma personal shopper. E ainda tudo sobre a corrida de rua com dicas de especialista. Você não pode perder. Fique por dentro. No quadro Esportes de hoje, você fica por dentro de dicas especiais para a corrida de rua. E o nosso repórter Rogério Versosa foi até o Parque da Cidade. Confira. O programa Inside veio até o Parque da Cidade para entender por que tantos brasileiros escolheram a corrida como esporte predileto. Felipe Aragão está aqui comigo. Ele que é instrutor de corrida aqui no Parque da Cidade em vários pontos de Brasília. Felipe, corrida e parque da cidade são palavras praticamente inseparáveis. É, com certeza. A gente vê hoje cada vez mais uma preocupação da população e da sociedade em geral com qualidade de vida e com bem-estar. Para as pessoas que querem deixar o sedentarismo de lado, Felipe, querem começar a buscar essa qualidade de vida que agora há pouco você se referiu, o que é preciso então para que a pessoa comece a praticar a corrida? Bom, antes de mais nada, vontade, né? Eu acho que esse é o passo inicial. É vontade de querer mudar. Eu costumo dizer que a corrida é uma atividade muito individual, muito personalizada, porque cada pessoa tem um histórico de atividade física, mas de modo geral a gente sugere que as pessoas comecem aí com duas a três vezes na semana e gradativamente, gradualmente, a gente vai ampliando aí esse número de atividade e esse tempo em atividade também. A corrida é uma atividade, como eu falei no início, bem heterogênea, ela abrange todo mundo. O que é mais importante do que a idade, nesse caso, é basicamente as condições de saúde que a pessoa se encontra, né? E, como eu sempre enfatizo, o acompanhamento de um profissional para direcionar, ter uma segurança legal para que a pessoa não tenha nenhum problema com aquela atividade e ela não deixe de ficar prazerosa e também otimiza os seus resultados. Quais os benefícios para a saúde que a corrida traz? O primeiro fator que vem, que ela percebe, é justamente a disposição. E, aos poucos, a gente vai tendo outros benefícios que vão aparecendo ao longo dessa continuidade do programa, como o emagrecimento, que acaba acontecendo naturalmente por ser uma atividade que tem um gasto calórico alto. Fora a parte de benefícios aí para a saúde. A gente queria saber qual pergunta que você tem a fazer para o Felipe, para que você possa desenvolver melhor a sua corrida. Eu gostaria de saber qual a frequência suficiente para fazer um treinamento, quanto tempo e qual a alimentação adequada. Às vezes a intensidade é menos importante do que a continuidade com que você vai fazer isso, né? Só um estímulo de um dia de treinamento e aí muito tempo de recuperação, teu corpo não vai aprimorando e melhorando com aquilo, né? Com relação à alimentação, como você perguntou, é interessante que, antes de atividade física, seja feita uma alimentação leve, mas que vai te sustentar para aquela prática. Então, alguma coisa que seja suficiente, por exemplo, um carboidrato simples, como um pão, uma fruta, um suco, alguma coisa que seja de leve, fácil absorção, mas que também vai te proporcionar uma energia, né? E, normalmente, pós-treino, a gente sugere que seja feita uma alimentação mais rica em proteínas, que vão te suprir e te reestabelecer pós-atividade, como, por exemplo, uma salada e uma carne, alguma coisa, uma proteína, um peixe, alguma coisa, um peito de frango. Então, convido a vocês a começarem uma atividade física regular, saudável, com orientação. O esporte é um instrumento eficaz no combate às drogas, e os Centros Olímpicos do Distrito Federal promoveram palestras sobre este tema para seus alunos e a comunidade. Quando que surgiu a ideia desse projeto, esse ciclo de palestras de combate às drogas aqui nos Centros Olímpicos? Há um mês atrás, mais ou menos, nós tivemos a primeira palestra, que era de qualidade de vida na terceira idade. E as próprias mães, a própria comunidade pediu que falássemos sobre essa prevenção das drogas. Entendi. E vocês têm um convidado especial hoje aqui, né? Como é que foi feita essa seleção dessa pessoa? O Paulo é um profissional já conhecido, com um trabalho social muito grande, e como o nosso foco principal é o desenvolvimento social dos nossos alunos e da comunidade local, nada melhor do que nós trazermos o Paulão, junto com o outro rapaz, que também chama Paulo, para desenvolver esse trabalho de drogas, que é um trabalho que é um problema crucial dentro do desenvolvimento da nossa sociedade. Qual que é a importância dessa palestra aqui para o Centro Olímpico de Braslândia? Nessa palestra estamos ajudando, não só a informar as crianças, mas sim os adultos, que a maioria das mães, pais, vem pedir para a gente trazer palestras, cursos sobre as informações, sobre as drogas, para a gente deixar informadas as crianças, para elas saberem qual o perigo de seguir um caminho. E isso vai estar ajudando não só muitos pais como mães, sim os alunos que vão estar participando dessa palestra, tirando todas as dúvidas e todas as informações que eles tiverem perguntado. O esporte, ele realmente forma cidadãos? Sem dúvida, o nosso objetivo no esporte é justamente dar cidadania a toda criança, entendeu? Esse é o nosso objetivo. A gente evita que as crianças hoje sejam patrocinadas pelos traficantes, e nós mesmo, através das palestras, tentamos patrociná-las e incentivá-las a praticar esporte. Gente, por que é importante essa palestra aqui hoje? É bom porque a gente fica atento ao combate às drogas. A gente não vai, assim, eles estão ensinando para a gente não usar drogas, essas coisas erradas. É para os jovens não se aproveitam em drogas e que os jovens tentando a droga saírem. O esporte é um super aliado a isso, né? É muito bom porque a gente aprende muitas coisas legais com ele. O esporte é um ótimo aliado ao combate às drogas. Esta palestra aqui no Centro Olímpico é muito importante, pois, enquanto o meu menino está no futebol, eu estou aqui adquirindo conhecimentos para a minha vida pessoal e na comunidade. Não perca daqui a pouquinho o espetáculo Varecai do Circo de Soleil em Brasília. Você está assistindo o Inside, que tem o apoio do Uniceube. Vem aí a maior rivalidade do basquete brasileiro. Uniceube BRB vs Flamengo, dia 24 de março, no ginásio Nilson Nelson. Informações www.uniceube.br Oi, galera, eu sou Cláudia Leite e você está aqui no ensaio de Fique Por Dentro.